Ah, deixei o aleatório lá com ele lá. Ó como é que é bom usar no recoil, você viu? Eu não ia matar se eu não tivesse usando. Aonde? Você não viu? Eu peguei um pixel muito pequenininho, mano. Se eu não tivesse com no recoil, eu não ia matar o cara. Você não viu? Tenho seis balas na minha arma. Ah, eu tinha seis balas... Puta, se eu matei, eu tinha seis balas na arma. Ah, era melhor eu ter ido de pistola, né? Eu fui cabaço. Eu faço as cabacistas depois que eu vejo, mano.